Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Tu bota pra gravar? Como assim tu colocou pra gravar? Oxi, tu coloca pra gravar e nem me falou nada Então já começou, valei-me, vambora E aí, seus farofeiros, tudo bom com vocês? Moni aqui, tô de volta com Sekiro Vamos continuar então, da onde nós paramos Daquele ídolo ali, onde a gente derrotou aquele boys Ai, tem uma galerinha aqui já com fogo Oh, mas eu tenho raiva, mano Hum, que zinfame, que zinfame Galerinha, não esquece de se inscrever aí no canal Se inscreve aí, não dói, não dói nada Se inscreve aí Eita, mata ligeiro que tem cara lá em cima Se inscreve aí, vai ser muito top da galáxia ter você por aqui Se inscreve aí no canal E é nós, estamos juntos Já aproveita o embalo e Deixa o like Isso mesmo, deixa o like, né Deixa o like também Vamos continuando então Eu acho que eu vou por baixo Nossa, tem gente me vendo de tudo quanto é lugar, véi Que merda, perdi o ataque no caboclo Meu Deus Vai Isso, enregança Cadê o outro? Morreu Ah, eles eram fraquinhos Uma ponte ali, tem uns caras E esses caras tem fogo, mano Vamos usar aquele trem logo Pode arrefecimento Isso Como esse negócio aí que vai Eu sei que vai te ajudar Merda, seu pet Porque esses caras do fogo é insuportável, mano E é um monte, tá ligado Ou tanto Eles não são fortes, tá vendo Mas eles são muuuitos Sai, peste Olha lá o outro lá Mas eu tô com um pó de arrefecimento Ai, ai Droga, caiu lá embaixo Meu Deus Eu queria pegar ele pela costinha Acabei foi caindo lá embaixo Que merda, mano Sai, seu Peste Fui, fome Que delícia, cara Hum Nham, nham Não acredito que ele me viu Ah, filho de uma Fruta Desistiu de mim O problema é o gordão E o problema também É os caras lá, mano É os caras que vai estar ajudando o gordão Que é o problema Não tem como a gente chegar por cima aqui Olha, só isso Não tem como ir chegando por cima Tem um item ali Putz, grilo Ele já me viu Calma, muita calma Nessa hora Não criamos quênico Não criamos quênico Não criamos quênico Olha, que delícia Cara Será que a gente vai conseguir não cair? Beleza 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 Só que a gente vacilou Porque a gente fez errado Era pra ter pego na surdina O gordão E a gente não pegou Agora a gente corre Corre muito, Beg Corre muito Mano, tá pegando fogo Em tudo Daqui Em tudo Vamos ver se eles desistem de nós Pra gente pegar o gordão Pela costinha Porque eu não quero ter trabalho Com esse gordão, não Beleza Eles esqueceram de mim Gente Lá naquela área Lá pra cima Lá onde eu matei o ogro Eu fui lá em cima Numa casa lá E tem esse negócio Bem aqui, ó Cadê? Um monóculo Um monóculo De noite É um negócio Pra você ver as cores De perto Mano, olha isso Olha o zoom Mano Que negócio Mais escroto Veio Veio Um gordão Com fio No furigo Ai, mano Que viagem É essa Eu tenho que conseguir pegar o gordão primeiro? Porque Porque senão o outro vai O outro vai Vai coisar ele, entendeu? Isso Ah, mas deu Nojento Eita Lasqueira Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem O Coisinha É só atacar o Ai Que delícia, cara Nossa Tô com medo Será que é o Boys? Tô com medo Sinceramente Cara O bagaço Aqui Foi grande Olha isso Tem um cara Bem aqui pra gente conversar Bom Eu conversei com esse cara Aqui Ele é o meu pai Né Ele falhou Ele não conseguiu deter os bandidos Eles socaram fogo Em tudo Cabaram com tudo E aí o herdeiro divino Eu tenho que procurar ele E proteger ele Se possível Com a minha vida Por aqui Não tem como eu ir Eu vou ter que ir por aqui Pelo jeito Pela esquerda Que ele falou Caraca, mano Tem como eu subir? Tem Olha isso Gente Beleza Vamos embora Caraca É muito top Olha o jeito que ele sobe Olha o jeito que ele sobe Ai Vai com calma Baixadinho Porque a gente não sabe O que tem aqui Caraca Que mecânica da hora Beleza Atravessamos E tem aqui É óleo Tem muito óleo Por aqui Que eu já peguei Mas eu nunca usei Esse óleo Ai Ai Vamos feliz Igual pinto no lixo Ai Um templo Digo um ídolo Ufa Caraca Essa mobilidade Desse jogo É muito top Eu lembro Eu lembro que eu tinha visto Um item aqui Então a gente vai pegar Este item Filho da mãe Beleza Beleza Venha 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 Seu nojento Consigo pegar ele Pela costinha Acho que ele já até Esqueceu de mim Sai Peste Rundo Se a gente for por aqui Vai dar certo Isso Tá calma Nessa hora Tem uns caras Da pesada Aqui ó A gente vai matar todos A gente vai fazer a limpa No mapa Beleza Já foi Vamos tomar a distância Tem um cara Pra nós conversar aqui Mas a gente vai matar Esse cara primeiro Peraí Vamos no do fogo O da flecha De fogo Filho da Fruta Mano Eita Eita Chega um gordão Enorme Mano Do céu É um boy Putz Que pariu É um boy Socorro Mano Ai 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 Juzou O bebu Juzou O bebum É o bebo Será que ele tá bebo Mano Deus Onde que aquele bicho tava Caçamba Pera Vamos matar Os NPC Os NPC Os mob primeiro Depois nós pegamos O grandão Ele não me viu Ainda bem Que ele não me viu Mano Que bicho estranho Toma Seu nojento Agora sim Agora a gente vai saber Como é que é o coisa dele Como é que é os ataques dele Ai Que medinho Cara Ah não Mano Não Veneno Não Ai Ele pega o veneno Engola E cospe Na Na katana E a katana Vai Oh meu deus Calma Mano Muita calma nessa hora Não queremos cânico Um ataque Olha O mesmo ataque Mano O mesmo ataque O que Shuriken Resolveu Filho De uma Égua Ainda bem que o cenário Aqui é bem grande Ok Shuriken Shurikenzinha Tá boa Aqui Ok Tá calma Nessa hora Muita calma Nessa hora Cacete Mano Ele tá só o veneno Se esse negócio pegar em mim Eu tô muito na merda Mano Tô muito na merda Devagarinho 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 Eu tô no medão Tenha-se no medão Que a mãe tá Vamos gastar todos os nossos Shurikenz Beleza Quase metade da vida Não Demorou muito Puta que pariu Mano Calma aí Tá Nossa estratégia tá boa Andando pela Pela Indo pra 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 Esquerda Ok Essa Lâmina Só não Pode Apegar Gente Eita Aqui não tem mais espaço Eu tô correndo tanto Mano Tô correndo tanto Ok Aqui é a hora Opa Ele defendeu Olha só Ok Não vamos querer muito Muito não Vamos com calma Ok Vamos com calma Não Não Filho de uma mãe não Se ele pegar esse inimigo Já era Filho de uma mãe Tá vendo Mano Olha o dano Olha esse dano Não posso Tem que passar no hit Isso aqui Quer dizer No hit não dá mais Já era o no hit Mas Não pode deixar ele dar dano Se deixar ele dar dano Já era Mano Já era Porque o bicho é mal criado Ó Já era Já era Filho de uma mãe Mano Ele é muito Muito forte Vamos ressuscitar Só que o problema É que a gente não tem Nenhum acabar Não sei Qual a hora Que eu consigo usar Esse trem aqui Mano Que coisa nojenta Que bicho nojento Eu tenho que ficar perto Pra poder eu conseguir Dar os danos Ah mano Um dano Um dano Já era Filho de uma mãe Faltou tão pouco Vem Dois mil anos Dois mil anos Vou pegar o dinheiro Logo Pega aí Regaçado Agora vamos lá No tio Corre Vai no tio Vai no tio Vai no tio Vai no tio Pede Pede pra ele Me ajudar Vai 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Toma esse bagulho Aumentando meu ataque Beleza Isso Isso Distrai ele Isso Boa garoto Caraca Pra distrair Muito bem Muito bom Opa Não é pra tanto Também Calma Vamos tomar Cabassa Distrai ele Vai meu filho Distrai ele Droga mano Distrai ele Vai carinha Me ajuda Me ajuda Me ajuda carinha Isso carinha Boa 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 carinha Me ajuda Boa carinha Boa Boa Isso Ida Levei também Me ajuda 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 Exatamente Agora matou Ele Agora eu tô ferrada Só tem eu E ele Aqui Calma Mone Calma Mone Calma Mone Nossa Mone Calma 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 Ai Cacete Mano Que mentira Não Que mentira Socorre Usa a cabacinha Que mentira Mano Que mentira Que mentira Mano Vai merda Consegui Super Samaga Seu nojento Fedorento Asqueroso Cara que eu ganhei A cachaça dele Cara que eu vou tomar Para as cachaças Agora eu quero Seguir Agora eu quero Seguir Eu quero Que mentira Seguir Seguir Eu quero